determina se os pontos neste gráfico representam uma função. Só para recordar, uma função é uma associação entre membros de um conjunto a que damos o nome de domínio e membros de outro conjunto a que chamamos conjunto de chegada. Então, se colocarmos um membro do domínio na função, ela dir-nos-á a que membro do conjunto de chegada deverá estar associado. Indica-nos outro valor. Isto é uma função. Não seria se pudesse associar-se a y ou a z ou mesmo a e. Neste caso, não seria uma função, porque aqui... Isto aqui não seria uma função. Não é uma função. Porque não é clara a imagem correspondente ao objeto x. Para que seja uma função, isto tem de ser muito claro. Para cada objeto da função, só poderemos ter uma imagem. Esclarecido isto, vamos concentrar-nos nesta função que está aqui representada graficamente. O domínio é o conjunto de valores de x em que esta função está definida. Por exemplo, diz-nos que se x for igual a menos 1, se assumirmos que este é o eixo de x e este é o eixo dos y, diz-nos que se x for igual a menos 1, y será igual a 3. Uma forma de escrever isto é a seguinte. Se pegarmos em x e pusermos... Não, vou fazer desta maneira. Se pegarmos em menos 1 e o pusermos na função, vou colocar aqui uma caixa no f, obteremos o numeral 3. Isto é x e isto é y. Parece aceitável. Com menos 1, é óbvio que obtemos 3. Vejamos o que acontece quando passamos para aqui. Se pusermos 2 na função, se x for 2, então y será menos 2. Mais uma vez, se x for 2, a função associa para x igual a 2, que é um valor do domínio, está definido para 2 e não para 1. Não sabemos a que se associa em 1. Portanto, 1 não faz parte do domínio, mas 2 faz. Diz-nos que se x for 2, y será igual a menos 2. Portanto, associa-se a menos 2. Para já não me parece muito complicado. Agora vejamos aqui. A função também está definida quando x é igual a 3. A função associa a x igual a 3 o valor... y igual a 2. y é igual a 2. Parece muito fácil. Depois chegamos a x igual a 4, onde isto, que podia ser uma função, tenta associar algo. Mas o interessante é que associa a 2 valores. De repente, naquilo que achávamos que podia ser uma função, mas que pelos vistos é capaz de não ser, não sabemos se 4 se associa a 5 ou se se associa a menos 1. Significa que isto é uma relação. Um membro do domínio pode associar-se a vários membros do conjunto de chegada. Mas, se for esse o caso, não estamos perante uma função. Mais uma vez, por causa disto, isto não é uma função. Não se sabe se o objeto 4, a imagem, é 5 ou menos 1. Por vezes, podemos usar o teste da reta vertical para perceber se temos ou não uma função. Se tivermos uma representação gráfica assim, podemos perguntar-nos. Quando x é 4, se desenhar uma linha vertical como esta, intercepta o gráfico em dois pontos? Ou até mais, pode ser em dois ou mais pontos. Se for o caso, é porque há dois ou mais valores do conjunto de chegada associados a um valor do domínio. Há duas ou mais imagens para o objeto 4. E se tivermos duas ou mais imagens para um objeto, não estamos perante uma função, mas sim perante uma relação. A função é um caso especial das relações. É uma relação bem comportada. O Kersㅎ O Kersh O Kersh Obrigado.